Fala aí meus amores, tudo certo? Olha só que demais que eu preparei para vocês, em especial para o dia das crianças. A gente vai fazer controles de videogame 100% comestíveis, de chocolate e o recheio é sabor prestígio. No final do vídeo dou dicas de validade e sugestão de preço de venda para quem quer vender. Fica por aí que a gente já começa. Antes de começar, vale lembrar que para esse tanto de recheio e tanto de chocolate, você consegue fazer aí 5 controles, tá certo? A gente começa preparando o recheio que tem que estar frio quando a gente for finalizar aí os controles. Então, para começar, vamos colocar em uma panela uma lata de leite condensado, também meia caixinha de creme de leite, 3 colheres de sopa de coco ralado e uma colher de sopa de manteiga. Nós vamos levar ao fogo baixo e vamos misturando até virar aí um brigadeiro de colher, levemente grosso. Chegou nesse ponto, é só você colocar em um saquinho e deixar esfriar por completo. Bom, meus amores, já vou te ensinar a fazer a casca do nosso controle, só que antes quero mandar um beijão para o Fernando, que fez as nossas panquecas americanas com cobertura de brigadeiro. Se assim como ele, você fizer alguma receita do nosso canal, posta no Instagram, marca a hashtag Cozinha do Bom Gosto na legenda e o arroba Cozinha do Bom Gosto na foto. Não esquece ainda de me seguir por lá para que eu consiga ver aí o seu conteúdo. Segue o arroba Cozinha do Bom Gosto. Bom, meus amores, para fazer a casca é o seguinte. Nós vamos pegar 200 gramas de chocolate branco derretido feito à temperagem. Quer dizer, se seu chocolate for do tipo nobre, né? Aí você faz a temperagem. Se você comprar do tipo cobertura ou fracionado, é só derreter e usar. Se você está assistindo pelo YouTube, é só clicar aqui no nosso cartãozinho Tudo Sobre Chocolate, que lá eu te ensino sobre todos os tipos, como derreter e como fazer a temperagem, tá? Lá suas dúvidas vão acabar. E aí é o seguinte, gente. Depois de derreter esse chocolate e fazer a temperagem, nós vamos dividir em pequenos potinhos. Em cada um deles, nós vamos misturar corante alimentício para chocolate em diversas cores. Eu coloquei aqui verde, vermelho, azul, cinza e amarelo. Repara que o corante amarelo, ele era em pó. E é normal, gente. Alguns corantes para chocolate são aí em gel pastoso e outros são em pó. Uma coisa muito importante que você tem que saber é que esse corante tem que ser o especial para chocolate. Se você comprar o corante alimentício normal, o líquido gel ou pastoso que não seja aí para chocolate, não adianta. Tem que estar escrito na embalagem. Corante para chocolate, que aí vai dar certo. Isso não vai empelotar todo o seu chocolate. Bom, meus amores, feito isso, nós vamos pegar ainda 300 gramas de chocolate ou ao leite ou meio amargo derretido, também feito a temperagem. E nós vamos misturar com corante para chocolate na cor preta. Mistura muito bem. E nós vamos, então, começar a montar aí o nosso controle. Para isso, eu tenho aqui essa forma de acetato para fazer controle. Ela é número 9661 da marca BWB. É fácil te encontrar pela internet ou em lojas de confeitaria, tá certo? Ela tem três camadas, então ela vai facilitar bastante para que a gente não desperdice chocolate. Vamos começar pela primeira camada, então. Nós vamos pintar os botões. Com o nosso chocolate colorido, nós vamos colocar aí cada cor em um botãozinho diferente. Daí, então, é só esperar secar ou levar para a geladeira por cinco minutos. Depois que secou, a gente vai vir, então, com o nosso chocolate preto. Coloca um pouquinho na forma até a marcação indicada e aí a gente vem com as outras camadas e pressiona muito bem. Vira de ponta cabeça e leva à geladeira por dez minutos ou até secar. Assim que secou, remove as duas camadas de cima e vamos rechear com o nosso prestígio. Espalha muito bem, deixando sobrar um pouquinho do topo para você preencher com mais chocolate derretido preto. Assim que você preencheu, volta à geladeira pelos últimos dez minutos. Daí, então, é só desinformar e olha que lindos que ficam os nossos controles. Se você gostou, já clica no gostei por gentileza. Comenta para mim que outros mimos de chocolate vocês gostariam de ver aqui no nosso canal, bem criativos. E é o seguinte, pessoal, a validade é cinco dias fora da geladeira e a minha sugestão de preço de venda é de, no mínimo, cerca aí de uns doze reais, porque vai muito corante alimentício, né? E corante alimentício não é tão barato. E também porque é muito trabalhoso, você vai levar aí um tempinho para conseguir fazer, mas vale super a pena, é divertido de fazer, fica lindo. Então, eu cobraria doze reais, mas claro que vai aí da sua região também, se ela pode ou não pagar por isso. Quem está assistindo no YouTube, vou deixar no cartãozinho o vídeo de como precificar doces e ovos de Páscoa para que vocês possam calcular certinho. Fechado? Bom, meus amores, quero agradecer de coração a sua companhia. Está assistindo pelo YouTube, clicar no inscrever-se, em seguida vai no sininho, opções de todas para não perder nenhuma notificação. Está assistindo pelo Facebook, é só clicar no curtir ou no seguir da página. Amo muito vocês, até uma próxima, se Deus quiser. Tchau!